O governo aprovou o novo regime jurídico do uso de células estaminais para investigação que remove os obstáculos na legislação. Uma das novidades é a criação de um novo órgão que regula a investigação em células estaminais. Um tema que vamos abordar com o Dr. Rui Reis, do Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. Muito boa tarde, Dr. Rui Reis. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Sr. Dr., antes de falarmos destas mudanças na legislação, vou começar por lhe perguntar o que são as células estaminais. As células estaminais são células, para as pessoas entenderem, de uma forma muito simples, são células que ainda não são células de nada e podem vir a ser células de qualquer coisa. Portanto, são as reservas de células. Os brasileiros chamam-las células-tronco, os espanhóis chamam-las células-madra. Portanto, são células indiferenciadas, têm uma grande capacidade de multiplicação, diferenciação e, portanto, são as reservas das células que nós temos em muitos dos nossos tecidos, que depois, em determinadas condições, podem diferenciar para fazer os tecidos que nós temos no corpo humano. Muito se fala de potencialidades e benefícios das células estaminais. Na prática, que patologias é que podem ser tratadas? O importante é perceber, talvez começando por explicar, que eu não sou um médico, sou um cientista, e, portanto, não estamos a falar muitas vezes de coisas que já estão hoje em dia na prática clínica. Estamos a falar de coisas que estamos a desenvolver nos mais diversos laboratórios a nível mundial. Há muitos casos de situações que já estão em ensaios pré-clínicos, em ensaios clínicos, mas não há ainda terapias propriamente instituídas, tirando um ou dois muito pequeninos exemplos, que estão na prática clínica do dia a dia. Portanto, estamos a falar de potencialidades, como disse muito bem, até porque nós dizemos sempre que as células estaminais têm um grande potencial para tratar um conjunto de doenças, mas isto hoje em dia está ainda a ser estudado nos laboratórios. As doenças que se falam tipicamente são um conjunto de degeneração de diversos tecidos, portanto, problemas ósseos, de cartilagem, de pele, cardíacos, fígado. Podemos ir também para doenças crónicas que hoje não têm solução absolutamente nenhuma, como Alzheimer, Parkinson, diabetes crónicos, e há muita gente a estudar alternativas neste sentido. E, portanto, o que é importante é que a legislação permita que se possa estudar de forma a, daqui a algum tempo, termos, de facto, muitas destas coisas na prática clínica. Então, e o que é que mudou, então, na nossa legislação? Mudou muita coisa, primeiro porque em alguns pontos nem sequer havia legislação específica para este assunto. É uma legislação que pretende simultaneamente regular a investigação científica nesta área, mas com uma perspectiva de utilização mais tarde em modelos empresariais, em criar valor, em adicionar postos de trabalho na economia. Portanto, é uma legislação extremamente ambiciosa e abrangente. E é uma legislação extremamente progressiva, porque está muito a pensar no que vai ser possível daqui a algum tempo. E está na linha do que temos nos países mais desenvolvidos nesta área, que têm as legislações mais avançadas, que são... Reino Unido, Suécia... Reino Unido, Suécia, Singapura, outros países desse tipo. As células estaminais de embriões, para investigação, vão ter, a partir de agora, um sistema de informação. É uma das grandes novidades. O que é isto do sistema de informação? Em que é que isto consiste? Primeiro, é importante perceber que esta lei não é só sobre células estaminais embrionárias. Existe sempre uma tendência, quando falamos de células estaminais, neste tipo de programas fala-se muito de células do cordão umbilical, porque temos sempre a discussão de criopreservação, etc. Depois existe a questão ligada aos embriões, que também é extremamente importante, mas é preciso perceber que há células estaminais na medula óssea, nos fluidos amnióticos, na membrana amniótica, portanto, num conjunto, na gordura. Existem enormes potencialidades em células estaminais que são obtidas a partir da gordura. Portanto, existem muitas fontes. E uma das vantagens desta legislação é das poucas legislações a nível mundial que tenta, num único projeto de lei, abranger todo este tipo de células. Portanto, isso é extremamente importante. O que me perguntava é, basicamente, quando nós vamos ter uma base de dados em que existe um registro de todos os dadores que, com consentimento informado, etc., doaram gametas para depois isso poder ser usado em investigação científica. Obviamente que é uma base de dados em que esses dadores se tornam, em qualquer coisa de anónimo e que nunca está acessível, exatamente como se fazem, porque são medicamente assistidos, e esse sistema hoje em dia ainda não existe e não existe em muitos países. Ou seja, este sistema, podemos dizer que é idêntico aos dadores de órgãos, é semelhante? Eu não sei exatamente qual é o sistema que existe relativamente aos dadores de órgãos, mas imagino que seja semelhante. Portanto, o que existe é um registro, uma base de dados de quem deu, em que condições, qual é a origem, etc. Mas que, obviamente, depois não é do conhecimento de quem vai utilizar. Mas está perfeitamente registado de onde foi obtido, em que condições. Existe em toda a legislação, que é muito importante, é o que está nesta lei também, que é como é que se podem obter as células estaminais, em que condições, em que laboratórios é que se pode fazer a investigação, porque regula tudo que são as condições que esses laboratórios têm que ter, em termos de diretores científicos, de equipas de investigação, de competência científica reconhecida a termos internacionais, de condições laboratoriais para poder manipular aquelas células sem riscos para os investigadores. Portanto, tudo isso está legislado também neste projeto de lei. Mas é necessário obter uma autorização dos dadores? Sempre, em qualquer coisa desta situação, é sempre que haja consentimento informado relativamente a que aquela pessoa autoriza que algo seja usado para a investigação científica. Portanto, se não aprovar, se não se dissesse... O ónus está invertido, tal como na doação de órgãos. Portanto, a não ser que diga que não é da dor, em algumas circunstâncias, é da dor. O ónus está invertido nesse sentido. A questão de utilizar para a investigação científica obriga a que a pessoa dê consentimento informado, percebendo para que aquelas células vão ser usadas, eventualmente para aquele trabalho de investigação, naquele laboratório que doa, seja o que for, seja, como eu dizia, gordura com cordão umbilical. Mas estamos a falar... Ou seja, já sei que a parte mais atrativa é sempre parte ligada aos embriões, não é? E aí podemos falar, seja de embriões sedentárias, de clínicas de fertilização, não é? Que ao fim de três anos, se não tiverem um projeto parental, são simplesmente destruídos. Ou seja, estamos a falar de células sedentárias, que já não vão ser utilizadas. Não estamos só a falar disso. Estamos a falar de diversas circunstâncias. Estamos a falar de células sedentárias, que é o que as legislações, digamos assim, de grau médio permitem. Portanto, isso é permitido em N países da Europa, não é permitido em outros, mas é permitido em muitos países, usar ao fim do período normal de criopreservação aquelas células, desde que os pais, digamos assim, permitam que, em vez delas serem destruídas, que é o que acontece ao fim de um determinado período. Este período varia de país para país, mas em Portugal são três anos. As células sejam utilizadas para a investigação. Mas também pode ser num screening genético, ou numa situação em que aquele embrião foi produzido e já não existe um projeto parental por algum motivo, a pessoa pode imediatamente doá-lo para a investigação científica, se assim o permitir. E por outro lado, podem ser gerados embriões propositadamente para a investigação científica, em determinadas condições. E isso é que faz a diferença, porque é muito parecido relativamente ao Reino Unido, à Suécia, mas é só quem doar, permitir, se os laboratórios tiverem aquelas condições, se os cientistas tiverem aquela qualidade. Portanto, é extremamente regulado por essa entidade especificamente criada para o efeito, que tem representantes do governo, do Infarmed, do Comitê de Procriação Medicamente Assistida, e especialistas, nacionais ou internacionais, que vão, caso a caso, verificar se aquilo faz sentido ou não. Isso pode ser permitido. Pelo que sei, as células criou-preservadas por três anos, criam condições piores para a utilização terapêutica. É verdade ou não? A questão é que nem sequer há muitos ensaios feitos relativamente a responder a isso. Na maior parte das situações não há acesso a células frescas, chamamos assim, e, portanto, as células são usadas, na maior parte dos casos, a partir de embriências dentárias, e, portanto, existe uma disparidade de dados de tal ordem que não existe uma comparação muito credível. Agora, à primeira vista, eventualmente, as células mais frescas terão maior potencial de diferenciação, e, portanto, terão mais possibilidade de curar doenças mais complicadas, mas isso tem que ser estudado, não está minimamente... Ele já nos falou dessas investigações que estão a decorrer, das inúmeras potencialidades e benefícios que as células estaminais podem trazer no tratamento de doenças graves, como aquelas que já aqui referiu. Em Portugal, o que é que está a ser estudado? Apresentou-me como diretor do Instituto Europeu da Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, que é baseada no grupo 3B da Universidade do Minho, é um grupo de excelência nesta área, e, exatamente por ser um grupo de excelência nesta área, foi selecionado por todos os parceiros europeus para coordenar um instituto que é baseado em Portugal, numa pequenina... nem sei se lhe de chamar... cidade, nem cidade, uma vila que se chama Caldas das Taipas, que fica entre Guimarães e Braga, e que tem, neste momento, o único edifício da Europa totalmente dedicado à investigação em medicina regenerativa. Ou seja, em que nós usamos células estaminais, em colaboração com 22 parceiros de 13 países diferentes, que não são só a Europa comunitária, porque inclui Israel, inclui a Turquia, inclui a Suíça, para tentar aplicar essas células no desenvolvimento de um conjunto de metodologias para tratar doenças em osso, em cartilagem, em pele. Portanto, eu diria que na área mais aplicada estamos ao melhor do que há na Europa e a competir com os melhores que há do mundo, que são, tipicamente, grupos nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura. Em termos dos aspectos mais fundamentais das células estaminais, estamos um bocado mais limitados e é uma das grandes vantagens que este projeto de lei nos traz, porque estamos muito limitados por dois motivos. Primeiro, porque são precisos grandes investimentos em termos de ser competitivo numa área tão top como é esta e de atrair os melhores investigadores, etc., o que é sempre complicado em Portugal, embora as coisas se tenham desenvolvido muito nos últimos anos, mas eu acho que uma das principais ideias do seu ministro Mariano Gago, quanto avançou com desenvolver esta lei, é também permitir que toda esta parte da investigação fundamental possa ser desenvolvida em Portugal, em condições em que estejamos, em termos legislativos, ao nível dos melhores países do mundo, ou seja, em que seja possível fazer um conjunto de investigações que até nem é possível em outros países, isso vai nos abrir uma janela de oportunidade em termos de publicações científicas, prioridade intelectual e, eventualmente, depois na criação de empresas neste domínio. E era isso que, de facto, faltava legislar e que nos vai permitir um conjunto de potencialidades, espero eu, com sucesso daqui a 5, 10 anos, porque estas coisas demoram tempo. Demoram tempo a serem estudadas e a serem investigadas, de facto, um novo regime jurídico que esperemos que venha a favorecer, sem muito, a investigação nesta área. Doutor Rui Reis, agradeço a sua vinda aqui ao consultório do Porto Canal, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença.